Me desculpe amor Dói em você, dói muito mais em mim Essa história bomba, a gente se deixar Porque eu não posso mais admitir Toda essa mentira, você acreditar Tá jogando fora, tudo que eu te dei Tá me destruindo, pare pra pensar Pode abrir o jogo, eu estou aqui Prometi pra mim, que eu não vou chorar Tô de peito aberto, não esconda nada Chega de sofrer e de me machucar Amor, tudo que eu sei Que eu nunca estive lá Estava com alguém Vieram me cantar Tentaram me envolver Só pra te provocar Provas de alguém Ninguém sabe explicar Todo esse tempo Eu vivi pra você Nunca te fiz nada E não contaria Eu vivi um sonho Feito por nós dois Um amor que nunca Mas acabaria Mas acabaria Tá fazendo falta Confesso que sim Eu já não me acho Sem os beijos seus Mas tem uma coisa Mas tem uma coisa Vou dizer aqui Prove tudo agora Ou você me perdeu Eu não tenho nada pra provar que eu sei Nosso compromisso Nosso compromisso então Termina aqui Tem alguém sorrindo de mim De você Porque conseguiu em tudo Por ouvir Amor, tudo que eu sei Que eu nunca estive lá Estava com alguém Vieram me contar Tentaram me envolver Só pra te provocar Provas de alguém Ninguém sabe explicar Diz que não posso Segue mais viver sem mim Hoje você vive Me pedindo assim Volta pra mim Diz que eu era tudo Quando estava aí Diz que a sua vida Agora é tão ruim Volta pra mim Eu era o seu mundo Eu era a sua estrada Hoje você liga Assim desesperada Volta pra mim Quando vai dormir Chora a noite inteira Beijo a minha foto Sobre a cabeceira E diz Volta pra mim Agora você me procura Tão desesperada Eu sempre fui o certo Você é errada Assume toda a culpa Se humilha Fez a minha vida Transformar em nada Me usou e me humilhou Me pôs fora de casa Agora dependendo A vida quer voltar pra mim Vou sofrer bastante Até passar a dor Eu não vou negar Que ainda existe amor Pra ser bem sincero Não te esqueci Esqueça por favor O que aconteceu Não me procure mais Você pra mim morreu Descanta essa ideia De voltar pra mim Eu era o seu mundo Eu era a sua estrada Hoje você liga Assim desesperada Eu sempre fui o certo Você é errada Assume toda a culpa Se humilha Se humilha Fez a minha vida Transformar em nada Sou e me humilhou Me pôs fora de casa Agora dependendo Quer voltar pra mim Vou sofrer bastante Até passar a dor Eu não vou negar Que ainda existe amor Pra ser bem sincero Não te esqueci Esqueça por favor O que aconteceu Não me procure mais Você pra mim morreu Descanta essa ideia De voltar pra mim Outra vez meu grande amor Eu volto aqui Pra lembrar de tudo Que a gente fez A saudade começou A me invadir E me traz nesse lugar Mais uma vez Um motel O mesmo quarto A mesma cama Uma frase na parede Com batom Eu que gostou Ainda lembro Aquela música suave Na madrugada Na madrugada Embalava o nosso amor Sempre tu Sempre tu A razão da dor Sempre tu E me esqueci O amor Eu daria qualquer coisa Nessa hora Para tê-la em meus braços Novamente O amor dentro de mim Jamais morreu E será só de você Ternamente Sempre que bate a saudade Eu volto aqui Pra lembrar dos bons momentos Ou até te encontrar Não demora Eu começo a depletir E aquela música suave Se espalha pelo ar Sempre tu Sempre tu A razão da dor Sempre tu Inesquecível amor Sempre tu A razão da dor Sempre tu Inesquecível amor Inesquecível amor Inesquecível amor Inesquecível amor Dizem que o amor machuca E até deixa a gente enlouquecido Confesso É pura verdade Esperei em ser própria Aconteceu comigo Deixa a gente meio louco Sai fora de si E briga com o mundo Não quer saber se está errado Se fecha no quarto Mete o pé em tudo É bem assim Se a gente briga Eu fico louco Saio das ruas Sem ter hora pra voltar Estou vivendo Essa agonia Essa angústia Pois outra vez A gente voltou A briga A briga Ontem à noite Percorri Toda a cidade Bebido E mais Cabeça Tonta A tomei Embriagado Pela dor Pela saudade Desse amor Louco Que eu sinto Por você No trânsito No trânsito agitado Eu chorei Naquele sinal Eu parei Me debrucei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante É bem assim Se a gente briga Eu fico louco Saio pras luas Sem ter hora Pra voltar Estou vivendo Essa agonia Essa angústia Pois Outra vez A gente Voltou A brigar Ontem à noite Percorri Toda a cidade Bebido E mais Cabeça Tonta A tomei Embriagado Pela dor Pela saudade Desse amor Desse amor Louco Que eu sinto Por você No trânsito agitado Eu chorei Naquele sinal Eu parei Me debrucei Sobre o volante Será que ninguém viu Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante Me Em 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 É, um homem apaixonado fica assim Não sabe o que é bom, o que é ruim Envolve feito pele, tatuagem É, não conta pra ninguém os seus segredos Se gruda parecendo um em inteiro Alguém que encontrou felicidade É, eu juro que comigo foi assim Me prometi o mundo só pra mim E veja a situação que eu estou Eu achava que era o dono da razão Que eu tinha lá pra sempre em minhas mãos Mas se repete tudo desabou Tinha você em meus braços Era a certeza que eu tinha Me entreguei feito louco Pensando que era só minha Te procurei pelas luas Atravessei a cidade É só um cara chorando Porque é amor de verdade É, eu juro que comigo foi assim Me prometi Me prometi o mundo só pra mim E veja a situação que eu estou Eu achava que era o dono da razão Eu achava que era o dono da razão Que eu tinha lá pra sempre em minhas mãos Mas de repente tudo desabou Tinha você em meus braços Era a certeza que eu tinha Era a certeza que eu tinha Me entreguei feito louco Pensando que era só minha Te procurei pelas luas Atravessei a cidade É só um cara chorando Porque é amor de verdade Porque é amor de verdade É tarde pra se arrepender Pra voltar atrás O que foi feito não tem jeito Já não se desfaz É tarde pra dizer te amo É tarde pra pedir perdão Tô desligado de você Do seu coração Pensei na bola com você Batei um passo errado Bastou pra me crucificar Pra ser condenado Pra mim foi coisa de maldito Da noite pro amanhecer Mas tudo isso foi bastante Pra perder você Me diz agora o que é que eu faço Com a saudade Se minha felicidade Foi inútil, foi em vão Estou pedindo por favor Me dê uma chance Volta pro meu coração Estou aqui pra te pedir Que você volte Por favor me dê uma chance Volta pro meu coração Pensei na bola com você Tenho um passo errado Bastou pra me crucificar Pra ser condenado Pra mim foi coisa de maldito Da noite pro amanhecer Mas tudo isso foi bastante Pra perder você Me diz agora o que é que eu faço Com a saudade Se minha felicidade Foi inútil, foi em vão Estou pedindo por favor Me dê uma chance De salvar nosso romance Volte pro meu coração Estou aqui pra te pedir Que você volte Por favor me dê uma chance Volta pro meu coração Estou aqui pra te pedir Estou aqui pra te pedir Somos um do outro Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Sol do amanhecer Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilha o sol No azul No azul sem fim No azul sem fim No azul sem fim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como beijador Escreverei no ar Pra existir amor Pra existir amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Voarei no céu Como beija-flor Escreverei no ar Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Tudo eu te dou Agora é tarde demais O nosso sonho acabou Nós dois tivemos um tempo O tempo é a vida e a vida passou Você no meu coração Foi uma espécie de dor Como querer e não ter Eu lutei por você Lutei por esse amor Eu já refiz minha vida Cansei de te esperar Meu bem é tempo perdido Sonho adormecido Querer despertar Estou vivendo outra história Tentando me refazer Se eu falar que te esqueci Estou mentindo pra mim Ainda respiro você Deixa eu viver minha vida Tu por Deus Eu te peço Evita de me encontrar Eu não posso voltar Ser sensível Confesso Nós dois não tem outro jeito Pra nós é caso Pra nós é caso encerrado Deixa eu tentar ser feliz Apagar cicatriz Cada qual do seu lado Eu já refiz minha vida Eu já refiz minha vida Pensei de te esperar Meu bem é tempo perdido Sonho adormecido Querer despertar Estou vivendo outra história Estou vivendo outra história Tentando me refazer Se eu falar que te esqueci Se eu falar que te esqueci Estou mentindo pra mim Ainda respiro você Eu já refiz minha vida Pensei de te esperar Meu bem é tempo perdido Sonho adormecido Querer despertar Estou vivendo outra história Tentando me refazer Se eu falar que te esqueci Estou mentindo pra mim Ainda respiro você Tentando me refazer Tentando me refazer Tentando me refazer Eu não sei o que é que eu faço Se me calo ou desabafo Não consigo mais lhe esconder Todo mundo lá em casa Já montou na minha cara Que eu estou vivendo outra paixão Nossas brigas são constantes Toda hora, todo instante Se divide mais meu coração Pra voltar não tenho hora Todo dia a mesma história Já não sei mais O que vou te dizer Tudo isso me arrasa Não sei se volto pra casa Ou se fico com você Tá ficando complicado Mesmo eu estou errado É com a outra que eu sou feliz Lá em casa ela reclama Briga, jura que me ama Onde foi que eu errei Me diz Nossos filhos estão sofrendo Nosso amor está morrendo Pense bem pra não se arrepender Se você quer ir embora Ou sair daqui pra fora Nunca mais queremos ver você Pra voltar não tenho hora Todo dia a mesma história Já não sei mais o que vou te dizer Tudo isso me arrasa Não sei se volto pra casa Ou se fico com você Tá ficando complicado Mesmo eu estou errado É com a outra que eu sou feliz Lá em casa ela reclama Briga, jura que me ama Onde foi que eu errei Me diz Nosso sonho estão sofrendo Nosso amor está morrendo Esse bem pra não se arrepender Se você quer ir embora Ou sair daqui pra fora Nunca mais queremos ver você É com a outra que eu quero ir embora Eu te lapidei, te guardei, os sonhos mais lindos sonhei, com você na luz do luar Toda minha vida eu te amei, por você confesso, chorei, sem coragem pra te falar E você é tudo em mim, por você eu já flutuei, te busquei no sol, no luar E dentro de mim te guardei, você é meu anjo, meu céu, o meu beijo doce, meu véu, minha inteligência, meu sim Você é meu anjo, meu céu, o meu beijo doce, meu véu, pelo amor de Deus Vem pra mim, vem pra mim Eu te lapidei, te guardei, os sonhos mais lindos sonhei, com você na luz do luar Toda minha vida eu te amei, por você confesso, chorei, sem coragem pra te falar E você é tudo em mim, por você eu já flutuei E você é meu anjo, me busquei, sei, 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 sei E você é meu anjo, meu céu, o meu beijo doce, meu véu, minha inteligência, meu sim Você é meu anjo, meu céu, meu beijo doce, meu mel Pelo amor de Deus, vem pra mim Você é meu anjo, meu céu, meu beijo doce, meu mel Minha inteligência, meu sim Você é meu anjo, meu céu, meu beijo doce, meu mel Pelo amor de Deus, vem pra mim Vem pra mim Pelo amor de Deus, vem pra mim Em tudo que eu toco tem você Por onde quer que eu vá, está em mim São vinte e quatro horas te lembrando Me dói demais amor, só foi assim A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir, não tenho sono Meu coração insiste em te querer Distante a saudade, aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sono, ando pela casa Viajo em pensamento até você Em me fazer feliz sempre os meus braços Porque no desespero vou morrer Em me fazer feliz sempre os meus braços Porque no desespero vou morrer As horas vão passando, a noite vem E outro dia logo vai nascer É triste desejar quem tanto ama Sabendo que está longe de você As lágrimas no rosto vão caindo Por que estamos assim, meu bem me diz Distante dos seus olhos não sou nada Me dá esse prazer de ser feliz Distante a saudade, aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sono, ando pela casa Viajo em pensamento até você Em me fazer feliz sempre os meus braços Porque no desespero vou morrer Em me fazer feliz sempre os meus braços Porque no desespero vou morrer Eu perco todoclick Eu perco todo meu majol E eu perco todo meu, e melhor Música Música Como pretens que eu te queira menos Como tentar esquecer de ti Se você está aqui dentro de mim Como pretens que eu te busque menos Como lutar contra essa paixão Dentro de mim tá no meu coração Sempre, 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 sempre tu Sempre, sempre insistente, mente Minha mente insistente, tu Minha mente insistente, mente Vou enlouquecer Eu sempre quero você pra mim Como pretens que eu te busque menos Como enganar este coração Tu para mim Sempre, sempre, a paixão Sempre, 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 sempre tu Sempre, sempre, insistente, mente Minha mente insistente, tu Minha mente insistente, mente Vou enlouquecer Eu sempre quero você pra mim Sempre, 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 sempre tu Minha mente insistente, mente Minha mente insistente, mente Minha mente insistente, mente Vou enlouquecer Eu sempre quero você pra mim Vou enlouquecer Vou enlouquecer Eu sempre quero você pra mim Sempre, 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 sempre tu Minha mente insistente, mente Minha mente insistente, mente Minha mente insistente, mente Vou enlouquecer Eu sempre quero você pra mim Sempre, 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 sempre tu Jamais vou esquecer aquela noite em minha vida No seu apartamento lá no alto da avenida Toquei a campainha e você me recebeu Fazia tanto tempo que eu não vi o gosto seu Tão linda e perfumada dentro de um belo vestido Me veio a lembrança quando eu era seu marido Um vaso sobre a mesa, um lindo buquê de flor Com ele um cartão do seu mais recente amor E ela me disse, sai por favor É muito tarde, tudo acabou Estou de saída e não fica bem Você me encontrar com outro alguém Naquela hora meu mundo acabou Perdi pra sempre meu grande amor Deus me dê força, me ensine a perder Porque sem ela eu não sei o ver Tão linda e perfumada dentro de um belo vestido Me veio a lembrança quando eu era seu marido Um vaso sobre a mesa, um lindo buquê de flor Com ele um cartão do seu mais recente amor E ela me disse, sai por favor É muito tarde, tudo acabou Estou de saída e não fica bem Você me encontrar com outro alguém Naquela hora meu mundo acabou Perdi pra sempre meu grande amor Deus me dê força, me ensine a perder Porque sem ela eu não sei viver Eu最後 não 갈 Advisor Minha Urla Minha 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 Toa Minha 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 spirit Minha Ontem ao sair de casa, encontrei com ela Juro que foi por acaso, não foi por querer Ela estava tão bonita, linda assim como ninguém Me perguntando como vai, eu disse tudo bem Seu perfume delicioso, vai lavar no ar No momento deu vontade, de lhe abraçar Te falar da minha vida, falar um pouco mais de mim Dizer que apesar do tempo, eu nunca te esqueci Mas no meio da conversa, ela me falou Estava apaixonada por um outro amor E o que houve entre nós, ficou no passado Demostrei minha fraqueza, deu pra perceber Com o rosto molhado, eu pude vencer Por você eu vou morrer apaixonado Acabou meu sonho, toda a esperança De voltar pra ela, ser o seu amor Ser o homem dela Eu perdi pra sempre a metade de mim Quem será que desfruta De seu corpo bonito E também seus afagos Quem ganhou seus sorrisos, seus beijos molhados Oh meu Deus, quem será Quem marcou o meu fim Mas no meio da conversa, ela me falou Estava apaixonada por um outro amor E o que houve entre nós, ficou no passado Demostrei minha fraqueza, deu pra perceber Com o rosto molhado, eu pude dizer Por você eu vou morrer apaixonado Acabou meu sonho, toda a esperança De voltar pra ela, ser o seu amor E ser o homem dela E perdi pra sempre metade de mim Quem será que desfruta De seu corpo bonito E também seus afagos Quem ganhou seus sorrisos, seus beijos molhados Oh meu Deus, quem será Que marcou meu fim E aquela mesmo de eu Eu amo seus sorrisos, seus beijos molhados Só quero ver O meu Deus, quem será Eu amo seu Hoje eu resolvi falar contigo Essa noite vim abrir o jogo, contar pra você Não dá mais pra esconder que eu te amo Hoje eu resolvi esclarecer Toda vez que a vejo, fico sem graça Me falta coragem pra te dizer Que eu estou sentindo algo estranho Desculpe, mas não dá pra esconder Deixa eu sentir seu calor, cola em meu corpo Quero te falar baixinho que eu amo você Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto Essa noite fazem mil loucuras de amor e prazer Toda vez que a vejo, fico sem graça Me falta coragem pra te dizer Que eu estou sentindo algo estranho Desculpe, mas não dá pra esconder Deixa eu sentir seu calor, cola em meu corpo Quero te falar baixinho que eu amo você Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto Nessa noite Nessa noite fazem mil loucuras de amor e prazer Deixa eu sentir seu calor, cola em meu corpo Quero te falar baixinho que eu amo você Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto Nessa noite fazem mil loucuras de amor e prazer Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto Onde anda você minha vida, endereço você não deixou Andorinha fugindo do frio, bateu as ações Por aqui quase tudo é saudade Nosso quarto, as noites de amor Seu perfume espalhado no ar não evapou Dê notícia, me escreve e me liga Sou o mesmo que você deixou Arrasado, sofrido e magoado Esperando o amor Tenho medo que já me esqueceu Que outro cara já te conquistou Diz pra mim que ainda sou seu Que é meu e seu amor Me liga Me liga Me liga Foi forte demais pra esquecer Não acabou Me liga Me liga Me liga Te amo Te quero Te adoro Foi demais esse amor Te amo Te amo Me liga Me liga Me liga Me liga Me liga Sou o mesmo que você deixou Arrasado, sofrido e magoado Esperando o alô Tenho medo que já me esqueceu Que outro cara já te conquistou Diz pra mim que ainda sou seu Que é meu e seu amor Me liga Me liga Foi forte demais pra esquecer Não acabou Me liga Me liga Te amo, te quero, te adoro Foi demais esse amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh